E aí galera Macei, beleza galera Macei? Vou dar uma dica pra vocês aí de freio, toma cuidado, às vezes é uma coisa simples, tá? Mas pode acontecer um acidente grave, ok? Então o que acontece? Eu troquei desse carro aqui, né? Esse mangó de freio, olha só, ele tava já podre, ó, tá aberto, ele tem uma fibra por dentro, eu sei que é uma capa, mas esse carro aqui é 2008, 2008, tá com mangote, ó, desde quando fabricou o carro, olha só, se você precisar de uma freada na energência, o carro pode rebentar e você pode perder freio, já aconteceu isso com o carro turbo do meu amigo, eu tava junto com ele, graças a Deus que não tinha ninguém e quebrou no sinal fechado, ele passou no sinal vermelho que rompeu o carro com ele, rompeu com o nós, né? Tava dentro do carro. Então toma cuidado, se você não olhou, pede seu mecânico pra dar uma verificada, uma inspecionada no mangote de freio, tá? Se precisar de algo, eu sou daqui da NGSR Espírito Santo, entro no www.masterday.com.br. Galera, nesses últimos tempos aí, tenta dar o máximo, sei que muitas vezes não dá pra dar conta, assim, de achar, mas tenta o máximo comprar produtos brasileiros, beleza? Que vai fortalecer nosso Brasil pro nosso Brasil, ó, decolar. Forte abraço, galera. Fica com Deus. Valeu.